Banheiro cheiroso o dia todo Oi gente, tudo bem? E hoje eu venho trazer uma dica maravilhosa pra você dona de casa que gosta de deixar o seu banheiro bem cheirosinho Sabe aquele banheiro que você chega e nem tem vontade de sair? Um ambiente agradável te dá aquela sensação boa de limpeza e perfume no ar Pois é gente, um banheiro bem limpo e perfumado causa boa sensação nas pessoas E é por isso que hoje venho trazer uma dica maravilhosa e gastando bem pouco com produtos que você tem aí na sua casa mesmo Você vai se surpreender com essa dica É muito simples, muito fácil de você estar fazendo Dar uma grande diferença aí no seu banheiro Tenho certeza que você vai adorar essa dica Para essa dica, você vai precisar de uma essência da sua preferência Eu estou usando essa daqui Essas essências é bem baratinho Você encontra em qualquer mercado E tem um cheiro maravilhoso Você vai fazer assim Mas presta atenção no segredo, viu gente? Você vai pegar um rolo de papel higiênico Vai pingar de 8 a 10 gotas Mas atenção, você só vai pingar por dentro da parte do papelão, viu? Aí quando acabar o seu papel, você faz o mesmo procedimento E coloca aí de novo tudo certinho Você vai se surpreender com o resultado Fica muito bom Fica muito perfumado aí o seu banheiro E para essa outra dica, você vai precisar de um pouco de algodão Você vai pegar o seu algodão Vai pingar de 8 a 10 gotas nele Aí é só você colocar dentro do cesto do lixinho aí do seu banheiro Aí você vai colocar o saquinho por cima Tudo certinho Que vai ficar maravilhoso Com um cheiro agradável Tenho certeza que você vai adorar essa dica Toda vez que você retirar o lixo da sua lixeira Ela não vai ficar com aquele mau cheiro Azeda Que geralmente fica, não é mesmo? Vai estar com um perfume bem agradável São pequenas coisinhas que a gente faz assim na casa da gente Que já dá um grande resultado Eu tenho certeza que essas dicas vão facilitar muito o seu dia a dia E vai deixar o seu banheiro completamente cheiroso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Já deixe seu like Se inscreva no canal ainda se não for inscrito E ative o sininho para estar recebendo novas dicas E receitinhas aqui do canal Até mais Fiquem com Deus E ative o sininho E ative o sininho para estar recebendo novas dicas E ative o sininho para estar recebendo novas dicas E ative o sininho para estar recebendo novas dicas Obrigado.